Um item muito importante para se conhecer no Revit é o Visibility Graphics, que fica no menu View, Visibility Graphics, ou aqui no menu de propriedades da própria vista. No caso aqui em Visibility Graphics, que é o quinto item, o sexto item da nossa barra de instância da propriedade. Bom, ao clicar aqui ou aqui, ele vai mostrar a propriedade da vista que você está selecionando naquele momento, que você está visualizando naquele momento. E ele mostra cinco abas principais. Estas abas controlam a visibilidade de todos os elementos no Revit, desde a parte do modelo. Então, eu tenho aqui os elementos de arquitetura, de estrutura, mecânicos, elétricos ou hidrossanitários, ou todos ao mesmo tempo. Então, eu posso visualizar somente alguns deles especificamente. Visualizar não, controlar a visibilidade de alguns deles especificamente. Na segunda aba, eu tenho os itens de anotação. Aqui eu tenho, por exemplo, cotas, todos os tipos de tags, níveis, elevações, grids, keynotes, level, muitos tags. Enfim, toda a parte da anotação 2D. Textos. Na terceira aba, eu vejo toda a parte de análise do meu modelo. Que a gente consegue perceber lá no nosso menu de análise. Na quarta aba, eu consigo perceber os itens do CAD que foram importados, do CAD ou de algum outro formato que foi importado dentro do meu arquivo de Revit. E, por último, eu posso criar visibilidades específicas por tipo, por configuração, por especificidade de algum elemento construtivo ou anotação 2D. Esse menu filtro é bem poderoso e ele vai ser citado num tutorial à parte. Quando eu venho aqui em Model Categories ou em qualquer outro desses itens, exceto o Filters, eu posso simplesmente desmarcar aqui. Se eu aplico, eu não vou ver nada modelado no meu projeto. Porque aqui está toda a parte de modelagem do meu projeto. Enquanto se eu clico aqui, vão sumir todos os itens de anotação dele. Os cortes, os textos, etc. A mesma coisa funciona para o meu menu de análise e para o meu menu de arquivos de CAD. Então, no menu Model, no caso aqui está selecionado Architecture, mas poderia estar selecionado outras disciplinas também. Poderiam também estar selecionadas. No caso, ele vai mostrar todas. Ele vai listar aqui 100% de todos os tipos de categoria de modelo do meu software. De portas, janelas, pisos, imobiliário, parte toda de dutos, de ar-condicionado, de tubulação, de incêndio, de hidráulico, de sanitário. Enfim, qualquer elemento construtivo no Revit, modelado, vai estar presente aqui. Então, se eu venho aqui, por exemplo, em portas. Eu tenho aqui o Doors. E desmarco Doors. Todas as minhas portas vão sumir. O mesmo funciona para qualquer outro elemento. O Walls, por exemplo. Clique em Walls. Todas as minhas paredes vão sumir. Cliquei de volta. Ele volta a mostrar. Vários desses itens têm mais de uma condição. Têm vários sub-itens. Por exemplo, uma janela. Tem aqui o vidro. Tem a abertura. Tem algumas outras condições. Que se eu modelei pensando nessas propriedades. Como foi o caso aqui. Vamos dar um zoom aqui para perceber melhor a configuração dessa janela. Visibility Graphics. Eu abri aqui o Window. E vim em Glass. E desmarquei o Glass. Quando eu desmarquei. Como aquela modelagem na minha família tinha sido. É considerada. Esta função para aquele modelo. Então ele. Desconsiderou aquele Glass. Ou por exemplo. No meu. Vamos encontrar aqui. O Room. Se eu. Amplio aqui o Room. E clico aqui e aqui. O que é que eu vou ver a mais. É tanto. Aquela. Linha tracejada. Linha tracejada não. Tanto aquela linha. Do X. Que representa o Room. Como também. A demarcação. Do ambiente. Que ele aqui. Está em azul. Por padrão. Sendo que. Interior Fill. É justamente. Esta cor. Enquanto que. Reference. É. O X. Então. Muita gente que tem dificuldade. De conseguir selecionar. Esse X. Do Room. Pode vir aqui no Room. E. Modificar. Esta condição. A mesma coisa. Tenho aqui. Para as minhas anotações. Se eu procuro aqui. Por exemplo. No R. Room Tags. E aplico. As indicações de Room. Vão sumir. Se eu venho em textos. Escondo e aplico. Ele vai esconder. Os meus textos. E tudo isso. Pode ter. Uma configuração. Específica. De representação gráfica. Para cada um deles. Por exemplo. Se eu venho aqui. Nas minhas paredes. Eu vejo aqui. Duas abas principais. Projection Surface. E Cut. Que eles funcionam. Exatamente. Como. A gente aprendeu. Lá no. Override Graphics. By View. Do menu. Modify. Que era aquela. Lâmpada. Zinha lá. Esta lâmpada daqui. Então. Se eu faço. Alguma condição. Diferente. Hide Category. Aliás. Desculpa. Isso aqui também funciona. Mas aqui. Eu queria mostrar. Override. By Category. Então. É o mesmo. Que eu estar. Modificando. O meu. Visibility Graphics. Então. Vamos digitar. Novamente. VV. Para entrar. No Visibility Graphics. Ou VV. Ou VG. E por exemplo. Se eu venho aqui. Em Walls. Projection Surface. Eu quero modificar. Uma chura. Para essa minha. Parede. Então. Eu posso vir aqui. Cut. Porque é para os. Meus elementos. Cortados. Quando a parede. Estiver cortada. E vou adicionar. Um Pattern. Que é uma chura. Com uma cor. Por exemplo. Cinza escuro. E uma. Chura. Sólida. Ou tracejada. Quando eu aplico. Ele vai aplicar. Aquela. Representação. E aqui. É a configuração. Da linha. Eu quero que as linhas. Das minhas paredes. Sejam. Numa cor. Vermelha. Tracejado. Se eu aplico. As minhas paredes. Vão pegar também. Aquela configuração. Bom. Não faz muito sentido. Isso aqui. Eu posso. Clear. Overrides. Para voltar. Ao normal. Se eu quero modificar. A representação. Da minha parede de vista. Como é o caso. Desse meu muro. Então. Eu volto lá. VG. E ao invés de marcar. Qualquer configuração. Aqui em cut. Eu vou. Marcar. A minha configuração. Em patterns. Então. Eu vou colocar aqui. Por exemplo. Uma pattern. De uma chura. É cinza. Sólida. Então. Marquei aqui. E vou marcar aqui. Uma. A chura. Sólida. Também. Para a minha parede cortada. Um pouco mais escura. Tem a opção. Também aqui. De mexer na linha. Da mesma forma. Ou na transparência. Desses objetos. Se eu marco aqui. Uma transparência. Ele vai. Pegar. Certa transparência. Vamos visualizar isso. Em 3G. Para a gente conseguir. Perceber melhor. VG. Venho aqui. No walls. Vamos definir. Uma transparência. E aplicar. Então. Todas as minhas paredes. Vão estar. Transparentes. Com aquela intensidade. Que eu defini. Perceba aqui. Que qualquer configuração. Que eu faça. Aqui. Vai. Acontecer. Somente. Na vista. Que eu estou. Selecionando. Naquele momento. Então. Se eu modifico. O meu térreo. Eu não vou modificar. O meu 3D. O meu corte. Minha fachada. Enfim. Nada. Tem aqui. Algumas ferramentas. Para facilitar. Minha seleção. Por exemplo. Eu selecionei aqui. A área. Mas quero todas. Aceto a área. Então. Inverto a seleção. Quero todos os layers. Quero nenhum layer. Tenho aqui também. Outro botãozinho. Object Styles. Que eu vou ensinar. Num tutorial. Também a parte. E override host layers. Que eu também vou ensinar. Num tutorial. A parte. Se eu marco aqui. Por exemplo. Half tone. Walls. Half tone. Eu vou visualizar. As minhas paredes. Com uma cor mais clarinha. Parecido. Como quando. Eu visualizo. As minhas paredes. Com. Um view depth. Além da minha vista. Então. Também. Tem essa possibilidade. Para. Dar menos ênfase. A um determinado objeto. Ou posso também modificar. O nível de detalhamento. Daquela. Daquele determinado elemento. Por exemplo. Eu estou visualizando. Meu projeto em cores. Mas se eu mudo aqui. Somente minha parede. Para fine. E aplico. Eu vou ver. Por exemplo. Cada camada. Da minha parede. Como aconteceria. Se eu tivesse. Modificado. Aqui. Todos os elementos. Para fine. Mas vamos deixar aqui. By view. Que ele vai utilizar. Esta condição daqui. Annotation. Categories. Tem as mesmas condições. Vamos visualizar. Aqui. Um pouco mais. Abrir um pouco mais. A vista. Vg. Vou ver aqui. Annotation. Categories. Vamos ver aqui. Um room tags. Por exemplo. Room tags. Eu clico aqui. E quero. Por exemplo. Mudar. A cor. Desses meus room tags. Bom. Então. Vocês estão vendo aqui. Que nem todo elemento. Considera. Aquela cor. Talvez. Se eu tivesse. Algum objeto. Alguma linha. Alguma hachura. Ele. Funcionasse. Porém. Eu tenho certeza. Que se eu marcar aqui. Half tone. Ele vai ficar com aquela cor. Menos destacada. Aplicar. Vamos ver aqui. Se eu tenho algum outro. Se eu tenho algum outro. Spot elevation. Vamos ver aqui. O nome dessa peça. Só para ver se ela vai modificar. Spot elevation. Ela sequer me dá a opção. De modificar. A cor da linha. Então. Menos uma também. Porém. Algum texto também. Ele não permite. Quando ele tem assim. É porque ele não permite modificar a cor. Vamos fazer um teste. Vamos adicionar. Os tags. Das janelas. E vamos ver. Se pelo VG. A gente consegue modificar. A cor daquelas linhas. Dessas. Dessas linhas aqui. Desses círculos. Dessas tags. Window tag. Marcar aqui. Uma cor vermelha. Ok. Apliquei. Bom. Aqui então. Foi justamente isso. O texto. Ele não modificou. Mas a linha. Ele modificou sim. O texto. Ele não modifica por aqui. Teria que ser pelo próprio texto. Então. No caso do menu de análise. A gente vai verificar. Também. Um tutorial a parte. Quando a gente vai falando sobre. A parte analítica do projeto. E o imported categories. Vamos só. Ligar o arquivo do CAD. Que estava importado aqui. Nesse nosso arquivo. Vou clicar nele. E vou. Unhide. Unhide element. E vamos ver como funcionam as configurações dele. Vg. Importa de categories. Se eu clico aqui. No mais. Ele vai visualizar. Cada layer do CAD. Que existia no meu projeto. Então. Posso mudar especificamente. Qualquer um desses layers. Por exemplo. Layer de cotas. Eu quero que os layers das minhas cotas. Fiquem. Cinza. Claro. Ok. E apliquei. Então. Aqui. As minhas cotas ficaram cinza. Aqui. Cota. Cota. Ou eu quero que o meu arquivo inteiro. Fique. Com uma cor azul. Ok. Apliquei. Neste caso. Não vai poder. Mas se eu. Ampliar. Selecionar todos os layers. Segurando o shift. E. Modificar o override. E marcar. E aí sim. Marcar uma cor azul. Ok. Então eu preciso aplicar. Layer. A layer mesmo. Para. Conseguir fazer essa configuração. Que eu pretendo. Vou selecionar de volta. E vou clear override. Então as vezes vocês estão tentando. Mexer no Revit. Com um arquivo de CAD. Como referência. E alguma cor. Está um pouco complicada. De visualizar. Algum amarelo. Alguma coisa assim. Então vocês podem vir especificamente. No layer dele. E trocar aquela cor. Lembrando que. Tudo que você faz. A partir do VG. Vai ser modificado. Somente na vista. Que vocês estão. Mexendo. Ok. Filters. Fica para. Um próximo tutorial.